Sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Conan Siege aqui Pro The Machine, como sempre pra vocês comigo Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês pra que que serve esse dinheiro No último episódio, tá? No episódio anterior, nós terminamos o jogo E eu exatamente fazendo essa pergunta Ah, por que que tem esse dinheiro? Como que eu gasto ele? Eu ainda não sei, né? E só depois que eu vi essa palavrinha aqui embaixo, ó Store, tá? De loja Então, aqui, galera, a gente consegue comprar coisas, né? Comprar tipos de torres e outras coisas desse tipo Ah, e eu quero hoje testar algumas coisas, tá? Eu quero testar algumas coisas Eu tava vendo que tem alguns tipos diferentes de armadilhas Torres da laser, torres da laser me parece bem interessante, né? Talvez a gente deveria colocar Até porque a shotgun, eu acho que dá pra olhar aqui O damage dela, de tier 1, por exemplo, é de 22, tá? O damage da laser, ela já é de 30 Ela é, tipo, entre a shotgun tier 1 e tier 2 Ela já começa aqui com esse valor, né? Então, o ataque dela é bem maior Eu não dei uma olhada no range O range é de 250 e esse range aqui é de 190 Definitivamente, essa aqui é uma boa torre Só que, como vocês viram no meu estilo de jogo aqui, né? Eu gosto muito, galera Isso aqui são especiais São magias do meu veículo, vamos dizer assim Como vocês viram, eu gosto muito de usar os mecânicos, né? Os mecanoides, sei lá E a minha ideia aqui é comprar esse carbine tank Eu quero dar uma olhada, eu quero ver como que se usa ele Vou habilitar ele, tá? Eu vou começar a construir ele Outra coisa que eu tava dando uma olhada Acho que aqui em Buildings Tem um Warcraft Factory aqui também, né? Que era uma das coisas que a gente tem que ter feito naquela outra missão Pra ganhar o bônus e acabamos não fazendo Porque nós não tínhamos liberado ainda Eu gostei muito disso aqui Tem a questão do Power Generator também Que eu tenho que liberar Caso eu queira construir mais coisas, né? Bom, se eu pegar os dois Eu não vou poder pegar mais nada E essa não é a minha ideia Eu vou fazer o Warcraft Porque eu quero ver como que ele funciona E a outra coisa Ah, eu posso colocar alguns especiais na minha nave Eu gostei muito de algumas coisas aqui Por exemplo, o Laser Dual Que a nave dá muito dano, né? Tem o Energy Shield também Que é pra segurar um pouco Bloquear um pouco do dano que você recebe Eu também achei bem interessante Auto Gun É como se você tivesse uma mini torre em você também E você consegue atacar Eu acho que Auto Gun e Dual Laser Deixa a sua nave muito forte Ah, tem esse Nano Beam Ele simplesmente ajuda A reparar as construções mais rápido E o Diamond Fiber Ajuda você a tomar menos dano Então são todas as evoluções aqui Que eu gostaria de colocar na minha nave De verdade Mas por enquanto Como eu disse pra vocês Eu quero testar as torres a Laser Ao invés de testar Ao invés de ir com as torres normais Eu usei as torres normais Eu não gostei Eu acho que vocês se lembram disso Eu quero muito testar isso aqui Como sobrou uma grana aqui ainda Eu vou construir Eu vou construir não Perdão Eu vou pegar Eu acho que o Dual Laser Eu acho que o Dual Laser Vai fazer uma bela diferença Mais 15 de dano Uau Só pra gente ter uma ideia Ah, tem esse Power Surge aqui também Que pode ser interessante Dar stun dos inimigos e tal Mas então Eu quero Deixa eu ver essa Auto Gun aqui Não, ela dá 60 de dano por segundo Essa Auto Gun Talvez a Auto Gun seja melhor Do que o Dual Laser Ah, definitivamente é Não, na verdade não muda Da Mage por Second A 60 Aqui subiria pra 75 Eu tô falando do dano total Ele não fala exatamente Qual é o dano O negócio aqui Vamos pegar os lasers iguais Eu acho que vale mais a pena Ok Então Upgrades feitos Vamos pra próxima missão Tranquility Colony Ele vai dar aquele Aquela velha Aquele velho background Do que tá acontecendo Ele quer 6 Lazy Towers Nós temos Lazy Towers Vamos pegar nosso Perk Aqui Nós só temos o Perk De Speed Recovery De Speed Recovery mesmo Quando se minha nave for destruída Ela vai se consertar mais rápido E basicamente é isso Vamos lá galera Vamos fazer essa missão Eu acho que vai dar certo Vamos ver o que vai rolar Aqui Eu posso construir Housing, Aircraft e veículo Eu quero muito saber Pra que serve o Aircraft Mas eu não tenho tanta Ups Deixa eu pausar aqui Eu quero muito saber Como que se usa o Aircraft Mas eu não tenho Tanto metal Assim né Aqui tá dizendo Que os bichos vão vir Desse lado Desse lado Eles poderiam vir Desse lado também Eu acho Eles poderiam vir Desse lado Não me parece né Me parece que Simplesmente seria desse lado A não ser que eles subam E vinham pra cá Não acho que isso vai acontecer Acho que eles realmente Vão vir desse lado Tá Eu quero Eu tenho a missão aqui O bônus De fazer minhas 6 torres a laser Então A gente vai fazer elas galera A gente vai fazer elas Vamos abrir um negócio de torre aqui Eu quero torres a laser E eu vou colocar Como vocês sabem Eu gosto muito de Utilizá-las Eu vou colocar Nessa região Eu acho Acho que essa região Aqui é uma boa Região de se colocar Uma torre a laser Quanto que isso gasta Quanto que é cada torre a laser 200 Uau É bem caro Vou colocar Uma Vamos jogar meio Torre de defesa Meio que fazer um caminho Aqui Eu acho que pode ser interessante Colocar uma aqui Talvez Provavelmente eu vou Te colocar Colocar você Os bichos Para andar por aqui Certo Aqui Ai então Galera Aqui provavelmente Vai ser O problema É que é complicado Se eu não tenho as barreiras Construídas Eu não sei Até que ponto Eu posso ir Tá Vamos supor Que eu coloque Uma aqui Ok Ai Eu vou colocar Mais uma Torre a laser Talvez aqui Não consigo colocá-la Aqui eu consigo Nesse lugar Isso vai dar ruim Porque eu não consigo Fechar aqui Certo Yep Eu consigo fechar Aqui Conseguiria fechar Nesse lugar Perfeito Então vamos colocar Mais uma barreira Aqui na verdade Mais uma barreira Aqui Eu quero jogar Meio tower defense Mesmo galera Por isso que Eu estou Demorando um pouco Aqui Caramba Ai Belo Com um segundo Deixa eu arrumar Galera Só para vocês Entenderem A ideia É construir Mais ou menos Isso aqui É o primeiro Ataque Eu vou assumir Que minha nave Da conta Principalmente Que ela tem O dual laser Agora E eu tenho Uma torre Aqui embaixo Eu acho Que isso é Verdade Tá Então Eu vou deixar O primeiro Ataque vir E vamos ver O que acontece Ready Ready Eu deveria ter Construído Primeiro Ups Mandei 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 Eu perdi As construções Não Ai Mandei Bem Mas tudo bem Porque se eu não Parar de construir Ia dar ruim Ia dar muito ruim Ok, eu estava certo, espero eu Vou dar uma apurada aqui, por favor Target closes, não Target weakens, go fast Não, eu quero que você cure O que é que eu... Eu quero que o meu comandante Eu quero que você Cure o negócio, vai dar ruim Eu vou perder, galera, socorro Oh, não! Ups, ups, ups Tá bom, vamos Vamos fazer direito agora Vamos começar a jogatina Antes de construir as coisas Um segundo, galera, deixa eu fazer de novo Vai dar certo, vai dar certo, tenha fé Ok, galera, agora eu construí as torres aqui em cima Eu desisti dessa parte aqui de baixo Então, vamos construir as torres aqui em cima Eu fiz meio que um caminho aqui pra tentar aproveitar o máximo de distância De tiro dessas torres, né Eles conseguem atirar em todos os cantos aqui Basicamente, onde os caras passarem E eu vou ter minha navezinha aqui também Acho Que talvez A coisa vá agora Acho que talvez a coisa vá Vamos ver Vamos deixar essa torre aqui Aqui, né Eu quero que você pegue sempre o mais perto Você ataque sempre o mais fraco Quickest Strongest, talvez Vamos pro quickest Do strongest E é isso Agora eu vou Os caras estão passando aqui Ok Aqui atrás atirando É, de fato, eles estão fazendo, né Só que eles estão atacando também Em compensação das minhas torres Então, talvez eu tenha que ficar fazendo reparos aqui E tudo mais, né Tem isso Tudo bem pra essa nave aqui ficar Na parte de trás Eu vou tentar fazer uns caminhos aqui E encher esses negócios todos A ideia é essa A ideia é essa E o lado bom aqui É que eu consigo colocar Armadilha Oh, eu não consigo Na verdade Tá bom Eu gostaria de conseguir colocar armadilhas Nesses lugares aqui Aparentemente eu não deixei espaço Tudo bem Então aqui Eu vou tentar deixar espaço suficiente agora Pra colocar armadilhas A ideia é essa Uou Ok Vamos, mano Que hora que vocês passaram Que eu não vi Não vale Tudo o negócio aí Eles estão passando aqui no canto Olha o Derry Ok Vai passar um pouquinho Isso, ok Perfeito Acho Que vamos dar conta Dessa primeira wave Mas reparem Que a coisa não está tão fácil Assim, né Galera Reparem que a coisa Não está tão fácil Assim Ah Quando eles morrem Eles se dividem mais Interessante Isso não tinha antes Ok A gente está conseguindo Segurar aqui A gente está segurando aqui Wave strong Perfeito Na verdade Pura isso aqui, por favor A gente vai ficar Ready Pra segunda wave Eu tenho quanto de ouro? 800 Perfeito Dá pra fazer Praticamente outra Dessa aqui Só que agora Como eu disse pra vocês Eu pretendo usar Armadilhas também, né Ah Eu ainda tenho Space Rome aqui Basicamente, né Eu quero conseguir Uma barreira aqui Não Que não interligue Por favor Estou medindo A distância correta Aqui Vamos colocar uma aqui E daí Uma torre a laser Aqui E daí Mais uma barreira Oh God Eles estão passando Pelo outro lado Aqui Eu fechei demais Então vamos colocar A barreira um pouco Mais curta Certo? Até aqui Ok Eu não quero que eles Passem pelo outro lado Eu quero que eles Continuem fazendo Esse caminho aqui Vou montar Uma armadilha Como eu disse, né Acho que a armadilha Faz sentido Acho que Aqui Talvez Ou no meio Talvez Eu não sei Eu tenho 400 Armadilha Eu vou gastar Quanto? Um pouco a mais Que eu gostaria 150 Ok Além disso Eu quero fazer Esse aircraft Oh God É caro Eu adoraria Fazer o aircraft Mas agora Aqui tem House E aqui tem Fábrica de veículos Tá Vamos guardar Esse dinheiro Talvez Colocar mais Uma torre Aqui Lance Stower Vou montar Ela aqui Deixar as coisas Acontecer Ele tá me atacando Isso tá legal Lance Stower Tá demorando Um pouco Enquanto Estou segurando Só com as torres Que eu tenho Mas é isso Perfeito Ok Segurei com sucesso Aqui Vou tentar conter Esses ataques Aqui Galera Deixa eu aumentar A velocidade Que coisa A gente pausa Dessa wave Passar Rápida Perfeito A armadilha Aqui tá funcionando Muito bem Aparentemente De vez em quando Uns carinhas passam Mas eu acho Que o caminho Tá começando A fazer efeito Talvez esse aqui Seja o jeito certo De jogar Também Não sei Eu gosto muito Dos veículos Eu gosto muito Dos veículos Acho que eles fazem Muita diferença Ok Wave Construindo Quanto de ouro Que eu vou ganhar Ganhei mais 600 Nem perfeito Eu vou fazer Essa fábrica Eu quero saber Eu quero ver Como que esse Warcraft Funciona Eu quero ver Inclusive Se eu tenho Que construir Essas coisas Se o Warcraft Eu tenho Que construir Não Eu tenho Que mandar Bombardear Em uma região Oh God Isso é mais difícil Do que eu imaginava Ok Os meus robôs Eu ainda não consigo Construir Eu vou construir Eu vou fazer Uma série De barreiras Aqui Aqui Mais ou menos Nessa direção 1, 2, 3, 4 Acho que é por aqui Assim Vamos colocar Barreiras Aqui E basicamente Acabou o dinheiro Certo? Vou montar Uma barreira Aqui Aqui E já fecha O caminho Perfeito Ok Isso aqui Vai dar Mais espaço Para que Essas torres Consigam Atirar A última wave Nós conseguimos Destruir Com sucesso Acho que Essa aqui Também Vai ser Tranquilo Vamos ver Eu preciso De mais torres A laser Eu tenho Apenas 4 Aqui Eu tenho Que colocar Mais algumas Talvez Eu transforme Isso aqui Também Numa torre A laser Mas legal Ok Um carinha Ele quase Passou Só não Fica preocupado Porque eu acho Que agora Vai passar Vamos bombardear Alguma coisa Aqui Guardia Aqui Por favor E aí Opa Acabando Uau De 50 Em 50 Segundos Basicamente Eu posso Usar Deixa Eu numerar Isso aqui Sempre Que eu puder Usar Eu vou usar Não De 50 Em 50 Segundo Perdão Sinceramente Eu não entendi Eu tenho Mais 800 De dinheiro Eu vou Construir Minha fábrica De veículos Agora Porque eu realmente Acho Que veículos É completamente OP Nesse jogo Só que Em compensação Eu tenho que Completar 6 torres Então Eu vou Completar As 6 torres Completar É difícil Falar E As torres Alheias Para eu ganhar O bônus E depois Eu vou Construir Veículos Basicamente É isso Que eu Pretendo investir Vou transformar Essa torre Aqui Esse lugar Aqui Em uma torre De laser Thank you E talvez Você Também vale a pena Transformar Em uma torre A laser Thank you E mais uma barreira Aqui Para que esses caras Façam a volta Certo? Perfeito Ok Sobrou 100 Dinheiros Eu não acho Que seja suficiente Para construir Um tanque É de fato Não é Então custa 40 Isso É isso Deixa eu numerar Você Temos 6 torres Agora Né galera Temos um bom Caminho Para os bichos Andarem Acho que Está ok Acho que A gente segura Vamos ver Mais esse Vou O que eu tenho Que numerar É Shift F6 Para clicar Nisso Porque é um atalho Horrível Será que se eu Bombardear Da Vamos ver Definitivamente É uma boa coisa De se ter Seguramos ele Bem mais fácil Segurar esse cara Que ficou para trás Que passou voando Aqui Né Muito rápido Perfeito Ok Legal Foi destruído Perfeito Então agora Galera Outra coisa Que eu quero fazer Também É Colocar alguns Mecanoides Eu quero Eu vou construir O máximo de mecanoides Que eu puder Agora eu não tenho Metal suficiente Perfeito Eu quero ver Como que esses Mecanoides Funcionam Se eles valem a pena Como que é As torres Eu acho que tem Mais dano Do que ele No geral As torres Se não me engano Era 30 De dano Cada um Esses carinhas Eles tem 24 Então O damage Por ser Quando desses caras É pior Mas em compensação Eles são Um pouquinho Mais baratos São mais baratos Mesmo São um pouquinho Mais baratos E são móveis Né Então Acho que isso Faz A diferença Aqui Deixa eu colocar Aqui Acho que os bichos Passam por vocês Né Não faz Não tem Tanto problema Vocês podem Ficar aí Ok Podem ficar aí E vocês ajudam Não Vamos 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 Go Vamos A wave Eu vou usar Esses caras Vou Eu vou usar O bombardeador Aqui Dar uma aliviada Sempre Perfeito Bem Efetivo Até Daqui a pouco Eu vou usar De novo Adivinha Ó Limpada Poucos Estão Chegando Aqui Né Na verdade É Já carregou De novo Posso Usar De novo Uou Olha Só Galera Essa É a vantagem De se Utilizar Os móveis Né Então Se eu tenho Problemas Aqui Eu simplesmente Uso Os móveis Para Venture E é Isso Então Deixa eu Fazer um Reparo Ali Seis torres Alês Está Ok Eu tenho Grana Não Preciso Do Minhas Houses Exatamente Vamos Fazer mais Torres Alês Acho Que É o Jeito De Ser Eu Vou Reciclar Essa Barreira Aqui Vou Colocar Mais Uma Torre Alês Aqui Acho Que Está Sendo Efetivo E Talvez Fazer Mais Uma Linha Mais Uma Linha De Barreiras Aqui Preciso De Uma Duas Três Perfeito E Daí Talvez No lugar Desses Aqui Embaixo Já está Praticamente Tudo Se transformou Em Torre Acho Que Essa Aqui É Uma Boa Candidata Para Torre Deixa eu Colocar Uma Laser Tower Aqui Perfeito Tem Algum Dinheiro Ainda Vou Colocar Mais Algum As Traps Faz Sentido Talvez Aqui Talvez Aqui Não Acabou O Dinheiro Ok Na Verdade Eu Tenho Espaço Para Mais Um Mobile Vou Fazer Mais Um Acabou 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 As Casas Eu Vou Continuar Bombardeando Isso Aqui Sempre Que Possible Sempre Que Possible Acho Que Vale A Pena Acho Que O Canto De Bombardear É Exatamente Esse Aqui Para Pegar Eles Na Volta Na Curva Agora Com O Caminho Está Bem Mais Fácil Vamos Bombardear Um Espaço De Tempo Que A gente Tem Que Esperar Veio Bombardeio Causou Bastante Dama Aqui Embaixo Ainda Tem Os Mobiles As Torres Estão Segurando A gente Está Indo Bem Galera A gente Está Indo Bem Vamos A Velocidade Bombardear Sempre Que Possible Perfeito Ok Acabou Yeah Baby Estão Vindo Bem Estão Vindo Muito Bem Obrigado De Agora Agora Faz Sentido Ok Tem Um Tempo Ainda Tem Alguns Segundos Dá Para Fazer Algumas Torres Dá Vamos Reciclar Essas Coisas Aqui Então Vamos Colocar As Torres Perfeito Mais Duas Torres Aqui Mais Um Mobile E É Isso Perfeito Então Os Níveis De Energia Galera Eles Servem Exatamente Para Isso Para Você Conseguir Fazer Upgrades Sem Grandes Problemas Agora Entendi Esses Bichos Aqui Parecem Serem Mais Netos Me Assusta Provavelmente Significa Que Eles São Mais Fortes Também Ok Segurando A wave Eu Quero Só Ver Na Que Vier O Boss Vai Ser Um Pouco Mais Do Mesmo Que A Conhece Eu Só Ser Um Pouco Diferente O Bombardamento Não Vai Ser Tão Efetivo Agora Mas Ok Tem Que Ficar Aliviando A Barra Que Sempre Porque Não Necessariamente Esses Caras Estão Passando Com Tá Passando Pouco Cara Pode Vim De novo Bombardamento Acontecer Segurando Bem Agora Com certa Difficulagem Estou igual Cebolinha Estou Falando Agora Destruído Com sucesso Essa é a última Wave? Não Depois Almoço Ok Perfeito Wave Destroyed Eu Vou Acho que Vou Transformar Esses Caras Em Torres Também Transformar Todos Em Torres Estou Ok Acho que Isso Está Ok Deixa Eu Pegar As Torres Aqui Uma Dois Três Eu Sinceramente Acho que Isso Está Ok Vamos Colocar Algumas Mais Armadilhas No Chão Perfeito E Dar Mais Um Mecanoide Ok Vamos Pousar Aqui Deixar As coisas Serem Construídas Aumentar A velocidade Estas coisas Sejam Construídas Mais Rápido Perfeito Perfeito Eu Quero Colocar Prioridade Allies Se Precisa Curar Alguma Coisa Eu Quero Que Você Cure E Basicamente É Isso Ready Estes Aqui São Os Meus Numerados Não Tem Mais Metal Vou Continuar Bombardeando Isso Sempre Que Possível Uau Perfeito A Suem É Um Pouco Mais Forte Mais Pesada Continuar Sempre Bombardeando Porque Eu Acho Que Isso Alivia Demais De Fato Isso É Uma Ótima Coisa Se Tem Olha A Diferença De Jogo Galera Comparado Com Primeiro Episódio Eu acho Que eu Bombardei Nada Andei Bom Comparado Com Ameaça Extrema Perfeito Pelo menos Eu peguei Um Carinha Ameaça Extrema Vamos ver O que ele vai fazer Eu acho que ele vai destruir As torres Quase Quase Certo Quase Certo Certo Quase Tanto Tanto Curar Né Tanto Curar Você Vai adiantar Ameaça Olha a quantidade De Bichos Aéreos Aqui Não tem Ninguém Atacando A base Ameaça Certo É Destruída Yeah Baby Nós Garantimos Nossa Missão Nós Garantimos Bônus No próximo Episódio A gente Consegue Fazer Vários Upgrades Principalmente Na nossa Nave Que é Uma das Coisas Que eu Queria E Principalmente Também Habilitar A possibilidade De conseguir Mais Poder Mais Power Para que A gente Por exemplo Conseguir Evoluir As torres Talvez Seja Uma Das Coisas Que Estejam Faltando Aqui Também Galera Vou Encerrar Eu Realmente Espero Que Vocês Gostaram Deixem Aquele Like Deixem Nos Meu nome É Waka Muito Mais Que Um Prazer Ter Comigo Aquele Abraço Até Mais Tchau Tchau